Somos três instituições trabalhando. O Senar, na qual eu participo, e a gente está trabalhando a parte produtiva. Quando eles escolhem, tem o Sebrae para trabalhar a gestão, comercialização, empreendedorismo e acesso a crédito. E tem a Lettis que trouxe as tecnologias. E a partir disso, eles criam autonomia. Eles aprendem a fazer a cisterna de ferrocimento, aprendem a fazer o de salinador solar, aprendem a usar a garrafa PET para irrigar por capilaridade. Domina a construção de um kit fotovoltaico e usa esse kit no bombeamento de água e no uso de energia doméstica. Aqui nessa área era um lixão. E nós recuperemos a área. Nós aprendemos tudo com o projeto. Além da renda que a gente vai ter, o pessoal já é muito importante. De ser mais feliz, de pensar melhor. Até 10 centavos se sair ou se entrar, tem que notar. Que é para no final de tudo a gente totalizar se a gente teve lucro ou se não teve. É o conhecimento, a informação, o empoderamento do produtor de saber qual o papel dele na sociedade. Gostei muito dessas empresas ter chegado aqui para ensinar a gente coisas que a gente não conhecia, a gente não sabia. Então é maravilhoso, viu?